...nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater o pagamento de ajuda de custo, diárias e férias-prêmio aos servidores das Forças de Segurança Pública do Estado nos últimos cinco anos e o cumprimento da Emenda à Constituição 98, no tocante à convenção das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004, em espécie para quitação total ou parcial do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria. O presidente se informa o seguinte, recebendo a seguinte correspondência. Oficio dos senhores Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas aos requerimentos. 45.95.2020, de autoridade desdeputada, informando sobre o procedimento adotado para a emissão de certificado de registro de arma de fogo craft ou porte de arma de fogo. Paf. O Flávio. Preciso dar cópia dessas respostas aqui, tá? 6.292, de autoria do deputado Noraldino Júnior, informando que, no período compreendido de julho de 2019, em fevereiro de 2011, foram confeccionados 222.451 autos de infrações em ações realizadas pela PMG, foram removidos 77.575 veículos e houve 33.526 acidentes de trânsito nas rodovias mineiras. 6.304, de 2020. Autoria deste deputado, dos deputados, João Leite e Gustavo Santana, informando que, atualmente, a PMG possui 36.906 militares da ativa, de modo que o déficit do efetivo, assim, é de 14.763 militares em todos os postos de graduações, o que representa 28.57 do efetivo previsto. 6.593, de 2020. Autoria deste deputado, informando que as promoções de praças da Polícia Militar acontecem anualmente e cabe à Comissão de Promoção de Praças da PMG ou CPP a avaliação e julgamento das propostas de promoções de praças, inclusive, pelo critério de ato de bravura. Dessa forma, a matéria se encontra sob a análise da CPP, devendo a respectiva deliberação da comissão ser publicada, juntamente com o quadro de praças, à promoção de praças no mês de dezembro próximo. Ofez do senhor Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.300, de 2020, de autoria deste deputado, dos deputados de Alegrino, João Leite e Gustavo Santana, informando que o déficit atual de servidores da referência à instituição é de 26%, e que, no ano de 2020, visando a recomposição do efetivo em todos os níveis da corporação, foi autorizado o ingresso de 500 militares do curso de formação de soldados, no mês de novembro, e a abertura de concurso público para os quadros oficiais, com previsão de inclusão de 30 militares, e para o quadro de oficiais de saúde, com a inclusão de 10 militares, em 2021. 6.639, de 2020, a autoridade da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, informando que o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais agradece o voto de congratulações concedida por esta Assembleia Legislativa em razão do trabalho eficiente e cortês realizado durante o Carnaval de 2020 em todo o território mineiro, e, em particular, na capital. Oficio do Sr. Rogério Greco, Secretário de Estado da Segurança, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos. 6.303, de 2020, de autoria deste deputado, os deputados Elie Grilo, João Leite e Gustavo Santana, apresentando planilha, que consta a diferença entre o quantitativo atualmente exercido na Sejus, em relação ao número de vagas prevista na Lei 6.630, de 2020, de autoria deste deputado, informando que a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica Belo Horizonte atualmente dispõe de 34 computadores em estado regular de funcionamento, 16 telefones, sendo destes dois para atendimento ao público monitorado, bem como existem 44 pontos de rede. A velocidade de internet disponibilizada da UGME é de 10 megabytes. Ademais, informa ainda que os polos do interior utilizam a estrutura das próprias unidades prisionais. O físico senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, ex-secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos, número 6.571, de autoria deste deputado, informando que o presídio de Itabira foi interditado, administrativamente, pela senhora seletista, senhora doutora Sibeli Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira, juíza de direito da segunda valha criminal e de execuções criminais da comarca de Itabira, e que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública está viabilizando e garantindo o cumprimento da determinação judicial de interdição do presídio, de modo a zelar por um processo de transferência e desativação com responsabilidade, seguindo todos os protocolos de segurança para que não haja prejuízo para a população, para a comarca e para o Estado. Requerimento 6.607, 6.608, 2020, autoria deste deputado, da deputada Celis Laviola, do deputado João Leite, informando que a resolução conjunta, SEDES 205, 2016, não veda o compartilhamento pela unidade gestora de monitoramento eletrônico de informações que permitiam o acompanhamento e a verificação de histórico dos monitorados ao juízo, aos membros do Ministério Público, à Defensoria Pública, bem com a Polícia Militar e a Polícia Civil, sendo que o que é vedado é o acesso ao sistema por pessoas que não estejam, sejam servidoras da UGME. 6.631, 2020, autoria deste deputado, informando que o Hospital de Toxicômanos, Padre Wilson Vale da Costa Juiz de Fora, sofreu a interdição pelo não atendimento às adequações exigidas pelo Ministério Público, através de sua coordenadoria de defesa da saúde pelos departamentos de saúde mental do Estado e do município de Juiz de Fora, bem como pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passo a presença dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando os requerimentos de autoria deste deputado. Tenho a palavra tomando o comando dos trabalhos. Coloco em votação os requerimentos nº 7.709 a 7.711 de 2021 e 7.728 de 2021, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos pelo processo nominal. Como vota, Sua Excelência, o deputado Gustavo Santana? Como vota a deputada vice-presidente dessa comissão, a delegada Sheila? Eu voto sim, Sr. Presidente. Obrigado. Como vota o deputado Dr. Eli Grilo? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, Sr. Presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado João Leite, retorno à presidência a Vossa Excelência, considerando que o requerimento 7.733 de 2021 também eu sou coautor do requerimento. Assumindo novamente os trabalhos, coloco em votação o requerimento número 7.733 de 2021, em turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, deputado Sargento Rodrigues e outros. Em votação, requerimento, como vota, Sua Excelência, a vice-presidente dessa comissão, deputada delegada Sheila? Como vota a deputada delegada Sheila? Eu voto sim, Sr. Presidente. Obrigado, deputada. Como vota o deputado, como vota o deputado doutor delegado Eli Grilo? Voto sim, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Hein, Sandra? Hein? Hein? É nominata, hein? O homem recebe toda a honra, está vendo? Ele recebe a honra e Jesus a glória. Muito obrigado, deputado João Leite. Requerimento 7.742, 2021, em turno 1, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Em votação, requerimento. Como vota, iluso deputada delegada Sheila? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota, deputado Eli Grilo? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota, deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, Sr. Presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento de 7.742, 2021. A presidência passa a terceira parte da ordem do dia e compreende o recebendo da discussão e a votação da proposição da comissão. Considerando o requerimento de minha autoria, passa a presença dos trabalhos ao deputado João Leite para que eu possa fazer a leitura do requerimento. Tem a palavra a V. Exª. Deputado João Leite, fomos surpreendidos com uma publicação na página do Facebook e com o vídeo, que inclusive nós estamos anexando ao requerimento, vídeo, postagem no Facebook, de um cidadão ameaçando de morte o presidente da República, novamente, na cidade de Juiz de Fora. Então, faço aqui o seguinte requerimento. O deputado que subscreve requer de V. Exª, nos termos regimentais, seja encaminhado à Polícia Federal, o DPF ao Ministério Público Federal, pedido de providência para que se apure as ameaças feitas pelo Sr. Pablo da Silva em Brózio, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O Sr. Pablo é autor de diversas publicações em redes sociais, nas quais expressa com veemência, abre aspas, o meu sonho sempre foi matar o Bolsonaro, fecha aspas. Eu quero matar ele, eu quero que ele sangre na minha mão e se liberar, você vai morrer com a própria arma que eu vou te matar. Eu gostaria de matar o Bolsonaro com a própria arma que ele liberou com tiro na testa. Meu sonho é matar o Bolsonaro, eu ainda vou fazer. Recorda-se que em 6 de setembro de 2018, o presidente levou uma facada durante um ato de campanha em juiz de fora. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação desse requerimento. Está em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Como vota a sua excelência a vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputada delegada Sheila. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor delegado Eli Grilo. Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim. Portanto, está aprovado o requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues a quem retorna o comando dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Sobre a mesma, o seguinte requerimento, deputado Gustavo Aladares, deputado que subscreve requer de vossa excelência ter regimental e seja formulada manifestação de aplausos ao soldado PM Wagner Maciel Longate. Número de polícia 165048, disto zero, destacado o quarto pelotão da 124 Cia do vigente segundo BPM da primeira RPM pelo ato de bravura e heroísmo. Ele botou aqui braveiro. ao evitar o auto-extermínio em ocorrência no dia 14 de novembro de 2020 nessa capital, conforme relatado em boletim de ocorrência Redes, no metal, bem como seja estendida a manifestação dos demais policiais militares e bombeiros militares que atenderam a ocorrência. É que era ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao comando do vigente segundo batalhão e ao comandante da Polícia Militar de Minas Gerais em votação um requerimento aliás, vou fazer a leitura aqui do outro requerimento requerimento deputado Bruno Engler deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja formulado voto de congratulações com o segundo tenente Adanil Pereira de Oliveira o subtenente Fabián Geral da Silva terceiro sargento Pedro Henrique segundo sargento Adenilson Vieira dos Santos Cabo André Luiz de Araújo soldado Genine Batista Santos soldado Leandro de Aguiar Venâncio soldado Felipe Antônio de Souza Tavares soldado Gustavo F. Rodeus Carvalho soldado Guilherme P. Teixeira Marques soldado Diego Petrônio Andrade Martins pelo corajoso ato de prender flagrante delito em 1º de maio de 2021 o suspeito que foi identificado como autor pelo arremesso de objeto contra civis que pacificamente manifestava adesão e apoia o governo do presidente Jair Bolsonaro e que também no mesmo ato cometeu injúria ameaça e desacato contra os militares empenhados na ocorrência requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação aos militares e ao comando-geral da polícia militar em votação os requerimentos como vota o deputado João Leite deputado João Leite vota sim senhor presidente como vota o deputado Alegrilo voto sim senhor presidente como vota o deputado desculpa a deputada delegada Cheila delegada Cheila voto sim senhor presidente a presidência informa ainda permanecer na terceira fase eu queria agradecer a presença de todos os nossos convidados de forma muito especial também a presença da doutora Luísa Barreta secretária de planejamento e gestão que agora participa conosco desta audiência pública agradecer a presença da doutora Camille do subtenente Éder Martins do Alex Gomes do Felipe Fonseca do sargento Michael do coronel Roberto Lemos do Fernando José do perito criminal senhor Elber da coronel Rosângela do Hugo do Cinda Fisco da Aline Rize da Espol e também do senhor José Maria do Sindipol Sindipol está presente também eu gostaria de ler aqui a correspondência do secretário de Estado de Fazenda com o seguinte eu excelentíssimo senhor deputado Agostinho Patrus presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em atenção ao ofício 703 2021 referente ao convite para participar da audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais formulada com base em requerimento de seu presidente deputado Sargento Rodrigues deputados Eli Grilo João Leite que será realizado no auditório José Alencar da Gomes da Silva andar térreo desta casa no dia 5 de maio quarta-feira às 9h30 com a finalidade de debater o pagamento de ajuda de custo diárias e férias prêmios aos servidores da Força de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais nos últimos 5 anos e o cumprimento da emenda constitucional 98 de 17 de dezembro de 1998 no tocante à convenção de férias prêmios adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 em especial para quitação total parcial do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria cumpre-me agradecer-lhe o convite mas em virtude de compromissos já assumidos anteriormente não poderei participar do referido de evento na oportunidade informo que a secretária de Estado de Planejamento e Gestão doutora Luísa Cardoso Barreto irá representar-me na referida audiência pública a secretaria permanece à disposição de vossa excelência para quaisquer outras informações presidência considerando o ofício aqui encaminhado queria também cumprimentar aqui o coronel Zé Dergonçalves do patrocínio que também se faz presente o Jean do Sindasp se eu tiver equivocado me corrija aí viu Jean Sindasp eu queria registrar aqui agradecer a presença de todos lamentar a ausência do secretário de Fazenda o senhor Gustavo Barbosa e mesmo aqui com a participação da nossa secretária de Planejamento e Gestão a doutora Luísa Barreto nós entendemos deputado João Leite que há um prejuízo muito grave para essa reunião até entendemos que não há necessidade que participem os quatro membros da COFIM conforme foi o convite a todos os quatro membros da COFIM mas a secretaria de Planejamento de Gestão e Fazenda é extremamente necessário deputado João Leite eu iria até cheguei a conversar com o deputado Alegrilo para que a gente fizesse a convocação do secretário de Fazenda para a próxima quarta-feira dia 12 às 9h30 12 de maio mas considerando que ele teve a gentileza de comunicar que até então não tinha chegado nenhum comunicado e eu gostaria de reforçar aqui o convite e nós vamos refazer a audiência pública para que ela não tenha prejuízo nós temos aí servidores como é o caso dos policiais civis que estão há 5 anos sem receber suas férias prêmios então é algo muito grave doutor Alegrilo delegada cheira para que a gente abra mão da presença aqui do secretário de Fazenda 6 anos está alertando aqui o deputado e e membro dessa comissão deputado Alegrilo portanto nós iríamos convocá-lo mas em face dos apelos que tem feito tem sido feito pelo líder de governo deputado Gustavo Valadares eu convido mais uma vez o delegado Alegrilo a delegada cheira o delegado João Leite para que possamos assinar conjuntamente o convite ao secretário de Fazenda estou aqui recebendo o ok indago o deputado Alegrilo se ele assina novamente o requerimento microfone doutor Alegrilo doutor Alegrilo está me ouvindo agora sim é claro assino o requerimento fazendo um novo convite ao secretário Gustavo Barbosa convido a delegada cheira vossa excelência também assina conosco o convite para a próxima quarta-feira dia 12 assino sim sargento e acho de extrema importância ele é peça fundamental nessa audiência pública e eu acho que sem ouvi-lo trará muito prejuízo ao desfecho dos trabalhos muito bem com a concordância do deputado João Leite e ainda lembrando que estamos na terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão deixar aqui até um um alerta ao assessor Zé Alberto para que comunique o líder de governo caso o doutor Gustavo Barbosa não compareça ele será convocado a comissão de segurança pública portanto os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja convidado o secretário está de fazenda para prestar informações sobre o valor total da dívida do governo de Minas Gerais com servidores públicos e militares e estaduais em relação especificamente ao pagamento de ajuda de cursos diários e de férias prêmios discriminando as categorias desses servidores e as respectivas passas na quais estão lotados esse requerimento está faltando não, ele está faltando só aí as informações a presidência vai suspender aqui por dois minutos só para que a gente possa fazer aqui um acréscimo ao requerimento para que o secretário possa trazer algumas informações para que a gente não fique depois de uma longa audiência pública ter que aprovar os requerimentos para depois passar pela mesa da Assembleia e depois ser informada a todos então deputado Alegrilo e deputada delegada Sheila nós vamos suspender aqui por está pronto então só um minutinho não vai haver necessidade de suspensão para que os senhores e as senhoras tivem aqui essa iniciativa de acrescentar esse requerimento para que a gente realmente tenha uma audiência pública mais propositiva já que o secretário possa trazer respostas também porque senão ele chega aqui e pode dizer que vai trazer na outra audiência pública ou que irá responder a comissão só Deus sabe quando o requerimento tem o seguinte teor agora feito as correções a deputada e os deputados que esses subscrevem delegada Sheila Eli Grilo sargento Rodrigo João Leite requer a vossa excelência nos termos regimentais seja convidado o secretário de Estado da Fazenda para trazer e apresentar informações sobre o valor total da dívida do governo de Minas Gerais com servidores públicos e militares estaduais em relação especificamente ao pagamento de ajuda de custo de áreas e férias prêmio discriminando as categorias desses servidores e as respectivas passas nas quais estão lotados portanto esse é o requerimento e eu submeto a votação como voto o deputado Eli Grilo voto sim senhor presidente obrigado como vota a delegada Sheila voto sim senhor presidente eu peço ao civis de som que mantenha os microfones dos deputados membros da comissão já abertos para que eles possam fazer qualquer intervenção necessária como vota o deputado João Leite voto sim senhor presidente esse presidente também vota sim portanto está aprovado o requerimento eu queria agradecer mais uma vez a nossa a presença remota da nossa secretária de planejamento e gestão a doutora Luísa Barreto que muito nos honra com a sua participação mas eu peço a ela que compreenda que para esse tipo de debate nós precisamos da presença do secretário aí vossa excelência secretária possa ou pode participar aqui conosco ou pode participar remotamente porque a senhora é sempre muito bem-vinda aos trabalhos dessa comissão então agradeço a senhora caso a senhora queira se ausentar a senhora fique à vontade ok abre o microfone da secretária Luísa Barreto por favor está aberto bom dia deputado sargento Rodrigues bom dia deputado João Leite deputada delegada Sheila deputado delegado Eligrilo bom dia também a todos que acompanham esta audiência eu me coloco aqui à inteira disposição para apresentar todos os dados que temos apresentar os dados de governo tanto hoje quanto em nova oportunidade na próxima semana como julgar melhor essa comissão muito obrigado deputado sargento Rodrigues vossa excelência tem a palavra vossa excelência me permite eu queria saudar a doutora Luísa Barreto que serviu nessa casa aqui durante alguns anos apesar de servidor de carreira do poder executivo do estado de Minas Gerais serviu a Assembleia Legislativa com muita competência falo aqui em nome do deputado sargento Rodrigues nós somos devedores a doutora Luísa Barreto a competência dela que nos alimentou de dados fundamentais para que pudéssemos fazer o nosso trabalho na Assembleia Legislativa eu queria eu queria que saudá-la está aqui conosco também o Zé Alberto que nos serve já há tanto tempo esteve com a Luísa na nossa assessoria não é e esse deputado sargento Rodrigues que adora números também é um devedor eterno a doutora Luísa Barreto porque toda hora vinha os números do Estado para o deputado sargento Rodrigues proveniente da competência da doutora Luísa Barreto minha saudação a ela fiz questão deputado sargento Rodrigues de estar na posse dela porque te representando também claro nós conversamos naquela manhã e ela pode contar com a nossa confiança nós confiamos na doutora Luísa Barreto ela tem a nossa confiança no momento grave do Estado mas nós confiamos na competência dela para especialmente atender essa demanda de algo que ela domina que é a segurança pública que são os servidores do Estado ela servidora do Estado seja muito bem-vinda a comissão de segurança pública doutora Luísa Barreto vua excelência que sempre nos acompanhou nos ajudou com dados seja muito bem-vinda viu é uma alegria estar novamente com com você aqui no Parlamento obrigado deputado sargento Rodrigues eu que agradeço deputado João Leite é indago ao delegado a deputada delegada Sheila se deseja fazer alguma manifestação vossa excelência fica à vontade já que nós aprovamos o requerimento dizer a todos que a audiência já fiz a previsão para quarta-feira da semana que vem dia 12 às 9h30 mas nós queremos aqui o secretário de fazenda aqui presente conosco porque é muito importante principalmente fazenda e CEPLAG porque se alguma pergunta for dita olha isso aqui não é comigo é com a CEPLAG a gente cobra da secretária se falar que é com a fazenda a gente cobra com a fazenda delegada Sheila vossa excelência tem a palavra bom dia a todos e a todas gostaria apenas de cumprimentar o sargento Rodrigues nosso presidente da comissão parabenizar aí por essa audiência pública pela condução dos trabalhos meu colega Grilo o deputado João Leite em nome da doutora Camille doutora Camille presidente do Sindeco cumprimentar a todos os representantes dos sindicatos de classe da sua segurança pública que estão presentes dizer que esse realmente é um momento muito importante para todos nós nós precisamos de respostas relacionadas a essa questão dos direitos dos servidores que não vem sendo pagos há muitos anos nós precisamos de respostas práticas efetivas então eu concordo plenamente com a decisão do sargento Rodrigues melhor a gente nós adiarmos uma semana em termos essa resposta do que ficarmos debatendo aqui de forma incompleta eu tenho certeza que o secretário Gustavo irá comparecer sim eu já estive com ele algumas vezes e conheço a sua competência também assim como cumprimentar a doutora Luísa Barreto eu tive oportunidade de trabalhar em algumas situações com ela enquanto presidente da diretora presidente da IMATER e onde a doutora Luísa passa por onde ela passa ela realiza um excelente trabalho e está aí somando para todo o estado de Minas Gerais parabéns pela nova indicação eu desejo que Deus abençoe muito a sua nova trajetória para que possa estar aí ajudando a todos nós mineiros muito obrigado sargento e na semana que vem se Deus nos permitir estaremos presentes obrigado delegada Sheila passo a palavra ao delegado Eli Grilo para as suas considerações delegado Eli Grilo bom dia presidente não sei se está me ouvindo estamos ouvindo bom dia presidente bom dia companheiros amigos que se encontram assistindo essa audiência pública Jean Ottoni do Sindasp doutora Camille do Sindepo Bruno gostaria de eu não sei se você já tem conhecimento Bruno o Escrivanato perdeu um grande companheiro hoje ontem em Uberaba vítima das complicações do Covid-19 nosso companheiro que foi chefiado por doutora Camille Nelson Pinto Júnior filho de um oficial da Polícia Militar que infelizmente após passar mais de dois meses hospitalizado não resistiu e foi a óbito no dia de ontem gostaria de cumprimentar todos os companheiros Alex Roberto Lemos Zé Maria de Paula meu companheiro Cachibinho Hugo Sargento Michel Roberto a doutora Camille que é a minha eterna chefe de polícia enfim todos os companheiros que estão aí da Polícia Civil Militar Sistema Sócio-Educativo Polícia Penal todos e dizer a secretária Luísa Barreto que eu tive uma grande preocupação quando o secretário Otton Levi deixou o cargo inclusive comentei com a doutora Camille que estava preocupado mas depois com a nomeação da senhora e de conhecimento através de informações de Sargento Rodrigues deputado João Leite inúmeros colegas na Assembleia da competência que Vossa Excelência tem nós ficamos mais tranquilos sabemos que ninguém é insubstituível mas sabemos também que o Otton Levi foi um grande secretário e que naturalmente a senhora precisará de muito esforço e empenho para substituir tranquilamente mas as informações a respeito da senhora da sua competência são ótimas e eu tenho certeza que nós vamos conseguir cumprimentar a todos uma audiência pública que sem o secretário da fazenda se torna um pouco vazia até porque é ele o homem responsável pela captação de recursos pela distribuição do orçamento para que nós possamos fazer o análise daquilo que nós precisamos fazer que é principalmente a questão das férias premia eu disse o sargento Rodrigo de 5 anos mas nós já temos gente da polícia civil que tem mais de 6 anos viu Rodrigues que está aí à espera de um de uma poupança que ele fez durante o trabalho dele durante 30 40 anos e agora não consegue receber essa poupança nós servidores públicos nós não temos nós não temos fundo de garantia não temos uma série de coisas e o que nós temos para guardar para a nossa aposentadoria final do nosso tempo de trabalho é justamente o recebimento da série premia mas eu tenho certeza de que ele vai atender o convite para a próxima reunião e tenho certeza que a secretária Luísa Barreto nos mesmos moldes do secretário Otto Levy porque eu tive algumas conversas com ele doutora Camille sabe a respeito dessa questão da férias e muitas vezes ele diz que iria tentar fazer o pagamento de 15, 16 para evitar aquela questão do tempo que aí teria que fazer às vezes algum acionamento judicial e é isso que nós estamos esperando eu vou devolver a palavra à mesa senhor presidente para que os companheiros que estão aí possam usar da palavra normalmente agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez uma audiência pública da segurança né em que é um uma comissão que eu tenho muito orgulho de pertencer de participar desde o começo hoje eu tenho a minha colega delegada Sheila como vice-presidente que nos representa muito bem nessa comissão devolvo a palavra aí seu presidente agradeço o delegado alegrilo fico também satisfeito de saber que os demais colegas deputados entenderam a situação é considerando aí que os deputados já fizeram uso da palavra a secretária vamos também abrir a fala aqui mas eu vou pedir que todos possam se manifestar já que não haverá audiência pública então não haverá audiência pública os trabalhos da comissão já poderiam ter sido encerrados tanto é que se a doutora Luísa Barreto quiser se ausentar ela pode se ausentar fica à vontade mas eu vou abrir a palavra aqui mas vou pedir encarecedamente que todos fiquem em cinco minutos os dois deputados a delegada Sheila e o doutor Elegreiro foram muito breves porque a audiência pública mesmo vai ser quarta-feira dia 12 sobre o tema ok passa a palavra nesse momento a doutora Camille presidente do Sindepo Minas que disporá de até cinco minutos para as suas considerações bom dia a todos bom dia muito obrigado obrigado pela deferência de abrir esses cumprimentos essas palavras iniciais com a minha pessoa quero cumprimentá-lo presidente da comissão meu dileto amigo sargento Rodrigues cumprimentando também a nossa querida doutora Sheila que tive o prazer de selecionar no concurso da Polícia Civil quando diretora da Cadepol e ela foi aprovada nesse concurso de 2005 cumprimentar também meu eterno amigo doutor Eli companheiro de lutos né doutor Eli quando o direito quando o delegado ainda e o doutor Eli lá em Uberaba fizemos algumas diligências juntos né juntas juntos né e continuamos aí com esses mantendo laços de amizade de respeito e afetividade cumprimento também o deputado João Leite eterno defensor também da Polícia Civil cumprimento a secretária de gestão e planejamento de gestão doutora Heloísa Barreto Luísa né Barreto tivemos tivemos oportunidade também de trombar quando eu estava na chefia da Polícia Civil né e a senhora na CEPLAG salvo engano na CEPLAG enfim cumprimentar a todos os representantes dos sindicatos e associações das entidades de classe da Polícia Civil da Polícia Militar que aqui também se encontram Coronel Rosângela estou vendo aí enfim cumprimentar a todos eu estava muito ansiosa por essa audiência solicitei diretamente ao Sargento Rodrigues ano passado ainda que essa audiência fosse realizada né nós precisamos debater isso visto que é um direito constitucional o recebimento das férias prêmios e segundo o artigo 117 dos atos dos atos dos atos de exposições constitucionais transitórias uma mudança pela emenda constitucional 98 em 2020 era para ter começado a escala de pagamento dos últimos por antiguidade até 20% por ano vocês observarem o artigo o artigo 117 parágrafo 4º com essa alteração da emenda constitucional 98 aquele pleito que fizemos lá em 2019 em maio de 2019 quando ainda a polícia civil os nossos aposentados da polícia civil o cômputo era de 98 616 850 reais e 7 centavos daria para ter sido começado a ser pago o ano passado para que vocês é rápido que eu vou falar para que vocês tenham uma ideia só no mês de abril mês de abril o estado recebeu em 2021 6 bilhões 204 milhões 447 mil e 009 6 bilhões ou seja no abril no mês de abril de 2020 o estado recebeu 4 bilhões 160 mil 727 063 e 12 centavos ou seja de abril de 2021 para abril de 2020 há um acréscimo de 2 bilhões 043 bilhões 719 mil 943 07 centavos o que quer dizer que só a diferença de um ano de um ano para outro daria para quitar todo todo toda a dívida das férias prêmios que foram levantadas até 2019 doutora Camille a minha fala por aí agradeço a todos voltaremos à discussão obrigado vamos deixar esses dados aí para dar um cheque mate no secretário de fazenda para o dia indago indago se o coronel Zéder Gonçalves do patrocínio ainda se faz presente indago se o coronel Zéder do patrocínio se faz presente perfeitamente nosso presidente da união dos militares de minas gerais cinco minutos para as suas intervenções coronel Zéder mas apenas para lembrar que a audiência pública será feita mesmo no dia 12 semana que vem o senhor tem a palavra inicialmente eu quero cumprimentar a todos que estão aí presentes em particular nossa secretária de planejamento de gestão e também a doutora Luísa Barreto nós queremos cumprimentá-la pela sua competência e ganha e ganha o serviço público no executivo pela sua presença à frente da secretaria de planejamento de gestão nossos cumprimentos e Minas Gerais e o segmento dos servidores públicos e nós militares muito assim esperamos o que não é surpresa para nós dado o conhecimento da sua competência profissional quero cumprimentar os demais as demais pessoas dirigentes de entidades da classe presentes a essa convocação e quero cumprimentar os deputados que compõem a comissão e em especial o presidente da comissão o nosso prezado estimado e combatente perene em defesa das nossas causas que é o nosso deputado Sargento Rodrigues a quem realmente eu vendo as minhas homenagens eu quero dizer a minha intervenção vai ser curta eu quero dizer o seguinte olha nós temos outras demandas importantes eu costumo dizer que governar é eleger prioridades antes de mais nada e a gente realmente vai eleger essas prioridades tantas são as prioridades que a gente não sabe realmente como deixar alguma outra para depois é uma questão de tempo o que nós temos que estar sempre de olho é no feeling e no timing nós não podemos temos questões seríssimas para serem resolvidas no segmento dos militares no que diz respeito aos militares nós temos aí a questão do sistema de proteção social que nós temos que ver como isso vai ficar existe um anteprojeto de lei um esboço de anteprojeto que foi encaminhado ao governo e nós estamos aí esperando realmente que o governo se manifeste a respeito estamos aí contidos pela pandemia estamos portanto aí numa uma audiência virtual né é óbvio que por toda por toda condição tecnológica disponível ela jamais ela ela supre né assim a a reunião presencial mas nós não podemos absolutamente deixar pra lá o que precisa ser feito pelo tempo hoje é eu queria deixar assinalado aqui que nem tudo realmente assim está perdido e nós temos assim conseguido alguma coisa até pouco tempo nós estamos lutando pelo pagamento do 13º então isso já é uma situação já condonada e já resolvida até pouco tempo há pouco tempo não há muito tempo nós lutávamos pelo quinto dia último estamos recebendo agora depois de amanhã ou amanhã depois de amanhã o quinto dia último conseguimos o quinto dia último então eu acho que realmente são pontos que devem ser destacados em todos os momentos inclusive neste momento né como uma vitória uma vitória daqueles que lutam né como nós lutamos né eu aí dos meus 81 anos de vida e de luta como os senhores também e outros que virão então a luta realmente ela é importante e é muito importante também é despertar a sensibilidade do governo seja ele qual for né para essas demandas essas questões que são fundamentais para que Minas Gerais volte a ocupar o destaque a sua importância política e administrativa no conjunto dos nossos estados né da república brasileira né da nossa federação brasileira é óbvio né é eu costumo dizer o seguinte nós temos dificuldades clássicas porque desde o tempo do governo militar e mais precisamente do governo Geisel é que houve realmente uma excessiva concentração da receita né na União e a partir daí os estados passaram realmente a viver com pires na mão os estados e o outro ente federativo que são os municípios então realmente o grande detentor dos recursos que amealha realmente a maior quantidade dos recursos tributários é a União agora realmente isso não é não é matéria para essa para esse momento mas é bom que a gente tenha sempre em mente eu costumo dizer que na verdade nós temos no Brasil não uma república federativa mas uma república unitária de administração descentralizada né dada a concentração excessiva dos recursos na União mas é apenas para mencionar e eu agradeço peço ao sargento Rodrigues que continue com essa luta nós estamos juntos e na quarta-feira estaremos aqui de novo com certeza para ouvir o nosso secretário da fazenda o que ele tem a dizer né o Gustavo Barbosa o que ele tem a dizer a respeito do não cumprimento dos dispositivos constitucionais né no que tange ao pagamento ao pagamento das diárias ajuda de custo e o pagamento das férias prêmicas estaremos aqui vigilantes e atuantes muito obrigado obrigado coronel Zeder o presidente se agradece mais uma vez e também desejo aqui uma honrosa continência ao senhor pelos relevantes serviços prestados eu comentava que o deputado João Leite comentava que o deputado João Leite Zeder Gonçalves o patrocínio comandante do chameiro do interior nós recrutos éramos obrigados a decorar o nome aí o subtenente Eder também que viveu esse tempo muito próximo ao meu tempo certamente o coronel Roberto Lemos a própria coronel Rosângela todos nós somos o recruta dele viu deputado João Leite então é só para deixar essa instrução eu quero deixar claro que para a Aline Aline Riz eu já estive com os aposentados lá fora e vou ao término aqui também novamente estar com eles lá fora pode ficar tranquilo indago com a ausência da coronel Rosângela passo a palavra ao subtenente Éder Martins presidente da associação dos praças policiais e bombeiros militares de Minas Gerais a Aspra Bom dia a todas e todos a pessoa do deputado Sargento Rodrigues preside essa comissão primeiro também o nosso deputado João Leite deputado Bruno Engler deputado doutor ele grilo a deputada Sheila e um cumprimento especial a nossa secretária doutora Luísa Barreto que de fato desempenha um excepcional trabalho no estado nós já reconhecemos e que agora está diante de um enorme desafio em diante da situação que passa o estado mas vossa excelência bem sabe que contraponta o estado são as entidades os sindicatos e as matérias que eventualmente venhamos a tratar por mais que adotemos um tom firme forte ele jamais será desrespeitoso mas eu quero só agradecer essa oportunidade e acho que o que nós temos que falar eu tenho que deixar para a próxima audiência porque aí nós vamos estar com o nosso secretário de fazenda doutor Gustavo que também precisa nos ouvir e outros pontos que precisamos abordar e com todo respeito e a devida vênia doutora Luísa Barreto nós não vamos aqui dar as cartas daquilo que nossos números que nós temos e precisamos discutir com o secretário eu peço desculpas aos demais companheiros eu encerro minha fala por aqui agradeço enormemente a oportunidade de participar mais uma vez de rever os companheiros de luta, guerra dessa batalha tradicional nossa na luta pela manutenção de direitos nem é ampliação de direitos é manutenção de direitos então deputado agradeço a vossa excelência pelo convite a todos os demais deputados e vou ser bem breve agradecer e deixo para a nova oportunidade que nós possamos aí sim debater os números que nós aqui trouxemos porque com todo respeito o estado não nos passa nós temos que correr atrás dele então se apresentar aqui fica muito fácil para a próxima audiência deputado muito obrigado a vossa excelência a todos os outros e eu peço desculpa por sair que eu tenho uma agenda com o nosso subcomandante-geral coronel Eduardo lá na cidade administrativa e preciso me deslocar parabéns a todos me perdoem por não ouvir todos os companheiros vocês sabem muito bem que quando nós estamos na audiência pública somos o primeiro a chegar e o último a sair em respeito a fala de todos mas eu peço desculpa porque eu tenho uma agenda agora lá com o coronel Eduardo nosso subcomandante-geral na cidade administrativa e preciso me deslocar deputado muito obrigado a vossa excelência parabéns ao Marcelo a equipe que sempre trabalhou de forma muito coesa proeficiente eficaz que não nos deixou de fora da comissão e muito menos nos deixou abandonado com relação a como o processo muito obrigado que tenhamos todo um excelente final de semana e se nós não tivermos oportunidade para aquelas que são mães feliz dia das mães é uma dádiva ser pai é muito bom mas ser mãe eu imagino que é uma benção imagino eu tenho certeza que é uma benção parabéns a todas as senhoras que são mães feliz dia das mães aqueles que puderem receber o abraço dos seus filhos da família que os recebam e aqueles que não recebam o nosso fraternal e carinhoso abraço ainda que à distância muito obrigado deputado obrigado subtenente Éder Martins presidente da associação dos praças ASPRA PMBM a presidência também regista agradece a presença do delegado Fernando Moraes eu queria doutor Fernando Moraes o senhor está me ouvindo? microfone do doutor Fernando Moraes sim deputado o senhor é o delegado que acionou o gabinete não é isso? exato bom então aquilo que nós tratamos com o senhor eu disse olha será a primeira audiência pública mas aí nós tivemos assim com os trabalhos voto tornário nós tivemos aquele atropelo do secretário do ex-secretário sub-secretário Soaz e descumpriu inclusive um acordo aqui com o parlamento então tornou-se urgentíssima a audiência pública mas da forma que combinamos a audiência pública está sendo doutor Fernando Moraes para que a doutora Luísa Barreto possa entender e os demais é um dos aposentados da polícia civil que não é presidente de associação mas é uma parte interessada diretamente e que veio pedir o auxílio do gabinete como compete ao legislativo fiscalizar os atos executivos doutor Moraes nós assim estamos fazendo e nós não vamos deixar que a ausência do secretário hoje tenha prejuízo nessa audiência pública portanto nós entendemos que seria melhor nós deputados e eu acredito que todos aqui presentes também entendem melhor a participação dos dois secretários ou de fazenda presente e a doutora Luísa Barreto pode ser remotamente se a senhora desejar o senhor deseja fazer alguma observação só lembrando só lembrando a audiência pública não será hoje será no dia 12 o senhor tem a palavra bom dia deputado bom dia bom dia aos demais deputados os presentes aí na reunião os colegas policiais civis e os colegas policiais militares e aos demais convidados agradeço agradeço muito a presença e vou deixar fazer comentários na próxima quarta-feira que será mais pertinente agradeço deputado sargento Rodrigues por ter me ouvido e atendido o meu pleito muito obrigado bom dia obrigado doutor Fernando Moraes na próxima audiência pública nós vamos o senhor será a primeira pessoa a ser ouvida para que o secretário que aqui esteja sentado é a secretária Luísa Barreto entenda o que a pessoa está passando na ponta da linha o servidor o próprio servidor então o senhor será a primeira pessoa que será ouvida convidamos para fazer uso da palavra também peço encarecidamente o tempo a senhora Aline Rize da ASPOL a senhora tem a palavra bom dia deputado sargento Rodrigues parabenizar novamente por essa audiência pública e aos demais deputados deputado João Leite grande deputado João Leite deputado delegado Elie Grilo deputada delegada Sheila parabéns também a todos secretária Luísa Barreto conheci na época da campanha para a prefeita de Belo Horizonte conheci sua história história de uma mulher firme forte técnica e isso é muito bom para o governo de Minas eu acredito que será muito bom e eu peço a senhora a sensibilidade da mulher e um olhar mais atencioso para os servidores principalmente da segurança pública e da polícia civil principalmente porque eu falo secretária que nós perdemos muitos direitos com a previdência alíquotas exorbitantes e muitos estão morrendo de covid com uma pensão que não é integral e tem policiais que não tem dinheiro a família não tem dinheiro nem para pagar o enterro então eu peço que tenha mais sensibilidade conosco a polícia civil policiais civis principalmente e a todos obviamente da segurança outro ponto importante que eu queria alegar rapidamente sargento Rodrigues que eu não vou entrar no mérito não obstante uma nota da AGE que saiu hoje de manhã alegando que não há prescrição com penal a respeito das férias prêmio é bom mas não resolve resolve o pagamento e outra consideração que eu queria fazer também rapidamente que são cinco minutos é a polícia militar né isso é muito bom ela já tem um cronograma isso é muito importante para a segurança pública mas a polícia civil também precisa a polícia militar ter uma autonomia orçamentária então eu peço aqui inclusive aos deputados que tenha que apresentem se for o caso eu solicito um projeto de lei também para que a polícia civil também tenha uma autonomia orçamentária com referência aos seus gastos e eu acho que seria até muito bom para ter essa igualdade na segurança pública das instituições e por fim como o nosso secretário da fazenda não veio hoje é só um pedido quem sabe o secretário ele já conhecendo toda a demanda e toda a história dessa luta pelas férias prêmio ele já traga para a gente uma proposta uma proposta de cronograma na próxima reunião até mesmo para a gente agilizar os trabalhos proposta do cronograma e uma proposta também até mesmo de repente de parcelamento que eu sei que os aposentados eles aceitam o parcelamento então as minhas considerações são essas eu gostaria de um olhar mais carinhoso e mais humano para esses profissionais que estão aí lutando por essas férias prêmio por esses aposentados que precisam precisam de verdade então e todos os policiais civis também muito obrigado a todos muito obrigado sargento Rodrigues pela palavra e um bom dia bom dia agradeço a Aline a presidência vai pedir agora que o pessoal enxugue mais a participação eu estou aqui abrindo a palavra gente não temos audiência é bom lembrar aos senhores e as senhoras é só para é só falar aqui ó estamos aqui sindicato tal é só para ter uma palavrinha assim porque o assunto não pode ser discutido agora combinando então eu peço aí agora nós vamos reduzir para três minutos uma palavra do ilustre companheiro José Maria de Paula presidente do Sindipal o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia bom dia bom dia nós estamos aqui no aguardo também na verdade o Sindipal tem trabalhado muito no sentido de melhorar e contamos com vocês doutor Niveiro doutor Acheiro o deputado João Leite nosso amigo e a gente tem trabalhado muito e a gente está dando os pinhos na mão e na próxima reunião a gente vai falar mais alguma coisa eu só agradeço a participação de todos nós nesse evento para tentar melhorar muito obrigado muito obrigado é assim que eu gostaria da participação dos demais tá bom com essa participação enxuta aqui do José Maria passa a palavra ao coronel Roberto Lemos vice-presidente do COPM BM o senhor tem a palavra coronel Roberto Lemos bom dia a todos bom dia ilustre deputado apenas cumprimentá-lo por estar sempre à frente e capitaneando as ações em defesa do marido público civis e militares cumprimento a todos os presentes estaremos juntos na próxima reunião no dia 12 um ótimo dia a todos e ótimo trabalho muito obrigado coronel Roberto Lemos passo a palavra para o senhor Bruno Viegas presidente do SINDEP o senhor tem a palavra bom dia senhor presidente cumprimento também o deputado João Leite deputado delegada Sheila deputado Eli Grilo deputado Bruno Engler colegas das entidades de classe secretária Luísa Barreto e todos que nos assistem como o delegado Eli Grilo disse a polícia civil hoje está em luto pela perda de mais um escrivão de polícia o Nelsinho de Uberaba com quem eu trabalhei assumi o cartório do Nelson quando fui para Uberaba logo depois ele foi para o homicídio trabalhar com o deputado Eli Grilo era um cara muito competente que ensinou muito vai deixar aí muita saudade fica cada vez mais notória essa necessidade de acelerar a vacinação dos profissionais quanto ao tema nós vamos deixar para falar na próxima reunião só queria registrar que é um absurdo discutir o cumprimento de uma obrigação que não é nenhum favor do Estado então os policiais que trabalharam ao custo do suor sangue e lágrimas esperam esse reconhecimento do governo do Estado e por último dizer que não é só essa questão das férias-prêmio mas outros direitos advindos de leis está sendo um parto por exemplo implementar o cumprimento da cadeia de custódia de vestígios fazer as promoções que estão atrasadas andarem então nós vamos precisar muito do apoio do senhor deputado presidente sargento Rodrigues nessas empreitadas aí não mais agradecer um abraço a todos bom dia muito obrigado passamos a palavra ao Jean Carlos Ottoni presidente do SINDASP Jean Carlos Ottoni se faz presente ainda o senhor Bom, a presidência passa a palavra ao senhor Hugo do Simfasfisco, é isso mesmo, Hugo? Isso mesmo, deputado. Para as suas considerações. Eu seria muito breve mesmo, mas eu tenho que dizer três observações. Primeiro, eu quero cumprimentar a dúvidas, a todos, agradecer ao convite, na pessoa do deputado, agradecer a presença da secretária. Antes de começar, eu queria dar as condolências por ser uma pessoa conhecida, a família do ator Paulo Gustavo, e através dessas condolências, acalentar as mais de 412 mil famílias atingidas pela Covid no Brasil, e 34 mil famílias em Minas Gerais. independentemente de concordar ou não, canalizar energias positivas ao prefeito de São Paulo, que está precisando muito, e aqui nós somos a favor da vida. Eu gostaria de deixar registrado que a fazenda de Minas foi eleita a melhor fazenda do país. E as observações que eu tenho que fazer, primeiro, do coronel Zeder, é que, infelizmente, nem todos ainda estão recebendo o tinto de eugurte. Nós, da fazenda, por exemplo, nós não recebemos o tinto de eugurte, e assim como as outras secretarias também. Deputado Eli, da nossa querida Uberaba, terra da minha mãe, nós tínhamos, nós não temos mais as férias, creio, para contar depois de aposentadoria e substituição maior e FDS, elas acabaram, né? A doutora Camille, eu gosto sempre de fazer uma observação, e eu acho que o secretário, na próxima reunião, vai fazer, eu gosto de comparar a arrecadação fora da pandemia. Então, de janeiro a abril de 2019, antes da pandemia, e de janeiro a abril agora, depois da pandemia, nós tivemos um crescimento de 4,5 bilhões de reais. Se nós descontarmos a inflação, e eu já fiz isso, nós temos um acréscimo de mais de 12% na arrecadação de Minas Gerais. Então, com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, a Secretaria de Fazenda, ela vem cumprindo o seu papel. Eu trouxe, eu havia trazido os números com relação às férias prêmios da minha secretaria, oficiosos, não oficiais, mas nós vamos deixar para a próxima. Agradeço novamente o convite, e se novamente formos convidados, aqui estaremos. Um abraço a todas e todos. Muito obrigado, senhor Hugo do Sinfaz Fisco. Convidamos o senhor Elber Dornas, aqui do Sindicato dos Peritos Criminais, representando aqui o senhor presidente. O senhor tem a palavra por três minutos. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, senhor presidente, em nome de quem eu peço licença para cumprimentar todos que estão aí participando hoje desta audiência. Como o seu pedido, para ser breve, seria o mais breve possível. Gostaria de dizer que, com a presença do secretário semana que vem, como nós estamos vivendo de esperança, a esperança é que ele venha com a chave do cofre. Que o nosso governador tenha a caneta, mas quem tem a chave do cofre é o nosso secretário da fazenda. E que ele possa pagar o que já foi dito aí, que são direitos. Não estão se pedindo nada, nada, nada excepcional, a não ser que se cumpra aquilo que é posto em lei. Dizendo isso, com muito respeito e com um sentimento de fraternidade muito grande pelo senhor deputado Sargento Rodrigues, que eu agradeço o convite ao Sindicato dos Peritos e pode ter certeza que na próxima reunião estaremos aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agradeço a brevidade do perito Euber Dornas. Convido o senhor Hugo Barbosa também para fazer o uso da palavra. Senhor Hugo Barbosa, por gentileza. Me escutando? Sim, Hugo Barbosa do Sindicato dos Públicos, não é isso? Isso, gostaria de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, que é um amado irmão nosso. Gostaria de agradecê-lo, Sargento Rodrigues, pelas tomadas de decisões que Vossa Excelência está tomando em prol do sistema prisional e socioeducativo. Essas tomadas de decisões têm sido muito eficazes, principalmente na luta contra a congestão. Esse tema que essa audiência pública faz referência também atinge os servidores públicos, civis, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Nós temos muitos servidores que são antigos na carreira, nas carreiras civis, e que até hoje não viram os valores convertidos das suas férias-prêmio em valores pecuniários. Sendo breve, eu gostaria, concomitantemente a esse tema, deixar um questionamento à Secretária de Planejamento e que ela também nos traga a resposta na semana que vem sobre o pagamento das promoções dos servidores. Nós temos muitos servidores que estão, há mais de dois anos, fazendo jus ao direito à publicação e que até hoje não viram essas publicações serem realizadas. Essas publicações batem lá no Confins, na Confins, para análise e até hoje não há resposta. Não mais agradecer o convite e, se assim, fomos convidados para a próxima audiência, estaremos presentes para fazer os apontamentos necessários. Muito obrigado, Sargento Rodrigues. Muito obrigado, Hugo Barbosa. Convidamos também agora o Sr. José Lino, também que disporá no máximo de três minutos, assim como os demais têm sido breves. Por gentileza, Sr. José Lino. Bom dia a todos, bom dia às autoridades presentes, na pessoa do nosso presidente da comissão, Sargento Rodrigues, aos companheiros sindicalistas presentes. Sargento Rodrigues, só ratificar as falas do companheiro Hugo, só para ser breve aqui. Realmente, muitas pessoas ainda não tiveram suas promoções publicadas, temos companheiros aí que têm mais de 40 anos no sistema, que já se aposentaram e não receberam suas sérias prêmios, e ratificar também a questão das que já foram publicadas, entretanto, o governo, há mais de dois anos, não paga o retroativo. É só para deixar isso claro aqui, agradecer as ações empreendidas pela Comissão de Segurança Pública, em prol dos servidores, analistas, assistentes, auxiliares, e médicos de defesa social, que estão no DPEM, no Sócio Educativo e na Secretaria de Justiça. Muito obrigado, bom dia a todos. A presidência indaga se algum outro participante convidado não fez uso da palavra. Bom, a presidência indaga o deputado Bruno Engler, se deseja fazer uso da palavra. Sr. Presidente. Vossa Excelência, tem a palavra, deputado Bruno Engler. Não, de maneira muito breve, ressaltar a importância dessa audiência pública, reforçar que vamos estar presentes semana que vem, com a participação do secretário, e, abrindo um parêntese aqui, não estava presente mais cedo na reunião, agradecer à comissão pela aprovação do requerimento de minha autoria, do voto de congratulações aos policiais militares, pela atuação na manifestação do dia 1º de maio, onde foi feita a prisão em flagrante de um rapaz que foi identificado jogando objetos nos manifestantes do 11º andar, e nós estamos vendo uma enxurrada de críticas, principalmente por parte da imprensa e de setores da esquerda, dizendo que houve abuso de autoridade, que os policiais não poderiam ter feito aquilo, quando estava claramente configurado o flagrante delito e era necessário cessar a ação criminosa. Então, acho importante a Comissão de Segurança Pública desta Casa se posicionar em defesa dos nossos nobres policiais militares que agiram de acordo com a lei na proteção daquelas pessoas que exerciam o seu direito constitucional de manifestação. Então, parabenizo, Vossa Excelência, pela realização dessa audiência pública e agradeço à comissão pela aprovação do requerimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. O requerimento de Vossa Excelência encontrou aqui a aprovação deste deputado, deputado João Leite, deputado Ligrilo e da deputada delegada Sheila. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, determina a lavatura da ata e todos já estão convidados para a próxima reunião no dia 12 de maio, quarta-feira próxima, quarta-feira da semana que vem, às 9h30. E aí nós teremos a primeira palavra. Doutor Fernando Moraes, caso o senhor queira fazer os seus apontamentos, antes o senhor será a pessoa, antes do secretário falar, antes dos demais falarem, o senhor será, entre os convidados, a primeira pessoa que falará em nome dessas pessoas que estão aguardando o pagamento de uma férias-prêmio há cinco anos, quatro anos, três anos. E como disse aqui, muito bem dito pelo senhor Bruno Viegas, pagamento de férias-prêmio é um direito do servidor, diária é um direito do servidor, não é a favor do Estado. E o Estado tem que se virar e pagar. O Estado é que tem que saber onde vai priorizar, o que ele vai priorizar, como que ele vai priorizar. Quem está sentado na cadeira, no Poder Executivo, é que tem que falar, olha, nós temos que priorizar, isso aqui não pode ficar desse jeito. Nós temos que dar uma satisfação, nós temos que fazer um cronograma, nós temos que dar uma resposta para o cidadão que está na ponta da linha, que trabalhou 30, 35 anos na instituição, e no momento que ele sai e que ele precisa receber o que é de direito. Ninguém está cobrando aqui do governo aquilo que não é de direito. Lembrando que este governo já deu um calote em duas parcelas, duas parcelas de recomposição de perda inflacionária. E nós não vamos aceitar um calote no pagamento de direitos, como é o caso diárias, férias, prêmio e ajuda de custo. Tem policiais militares e bombeiros militares que formaram há três anos, tem direito a uma ajuda de custo, que foi determinado, foi transferido, designado para o interior do Estado. Também não recebeu. Então, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a participação. Foi muito bom que a secretária, doutora Luísa Barreto, participou até aqui, mesmo a gente não realizando audiência pública, mas ela já foi ouvindo. E esse ouvido é muito importante para quem é secretário de Estado, para quem administra, porque depois já sabe, mais ou menos, pelo menos o direcionamento e a atenção necessária. Muito obrigado, secretária. A senhora é sempre muito bem-vinda. e com todo o respeito que nós temos e admiração pela senhora. A senhora pode ter certeza disso. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.